Olá, muito boa tarde, está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver imagens impressionantes gravadas pelo celular mostram a irresponsabilidade de um motorista de caminhão na entrada de Aratiba. E você vai ver também, Brigada Militar realiza operação ao combate a jogos de azar aqui em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Entre os destaques, o gol do Ipiranga e a vitória de 1x0 sobre o Tupi que garantiu mais três pontos na divisão de acesso para o Canarinho. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para o ABC, meu amigo que está chegando a partir de agora mais uma vez. Olha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado para você que está conosco nesse dia especial aí, viu? Hoje, quinta-feira, a gente está chegando para trazer as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai para você. E a gente já começa falando de um caso impressionante em Getúlio Vargas. Uma criança foi atropelada por um motorista embriagado. O fato aconteceu no fim da manhã de ontem. O menor chegou a ser levado, foi levado ao Hospital São Roque e transferido para o Hospital Santa Terezinha. Veja agora mais informações. Uma criança de 7 anos foi atropelada por um motorista embriagado na manhã desta quarta-feira em Getúlio Vargas. O fato ocorreu na rua Guaíba, no bairro Navegantes, próximo a uma escola. O menino, que é morador da região, foi arremessado por pelo menos 5 metros com a força do impacto. A bicicleta que ele estava ficou embaixo do veículo. A criança foi socorrida e levada para o pronto-socorro do Hospital São Roque, com ferimentos na cabeça. Logo após, ela foi transferida para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do menor. O condutor tentou se esconder no pátio de uma residência, mas acabou preso pela Brigada Militar em flagrante por embriaguez. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Getúlio Vargas. Olha, a gente continua acompanhando esse fato do atropelamento dessa criança de 7 anos, lá em Getúlio Vargas. De acordo, ainda não há informações oficiais do hospital sobre o estado de saúde do menor, que segue internado no Hospital Santa Terezinha, aqui de Erechim. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias de hoje. Agora a gente vai mostrar para você imagens. Vou pedir para o Fernando botar para quem está em casa e vou botar o Marcão, botar aqui na minha tela. Olha, impressionante a imagem que você vai ver aí. Um caminhão, que seria carregamento de frangos, faz o famoso quebra-asa, lá na entrada de Aratiba. O flagrante foi feito no início da tarde de ontem. Ele praticamente anda no meio da pista e o veículo, em alguns momentos, parece que vai tombar aí. Olha, o motorista, de acordo com o Populares, estava embriagado. Ele foi abordado, segundo esses mesmos Populares, pela Brigada Militar e foi preso. Nós entramos em contato agora pela manhã com a Brigada Militar de Aratiba, que não soube confirmar essa informação, se ele realmente foi preso. Entramos em contato também com o comando rodoviário da Brigada Militar, aqui da região de Erechim, que também não deu mais informações sobre este fato aqui. Mas são impressionantes as imagens que você está vendo aí em casa. Mostram aí o que esse motorista podia ter provocado, hein? Um gravíssimo acidente fazendo essa manobra conhecida como quebra-asa, que provoca aí o balanço do eixo de trás do caminhão lá na entrada da Aratiba. Flagrante que foi enviado para a gente ontem e a gente vai continuar acompanhando para a gente. Isso aí é de uma irresponsabilidade de tamanha, viu? Uma irresponsabilidade muito grande. Porque assim, do outro lado, podia estar vindo um carro com uma família, hein? Ele podia não só ter se matado, se esse caminhão tomba aí, como ter atingido outras pessoas e provocado um acidente. Realmente um fato impressionante, que a gente vai continuar acompanhando e mostrando para você aqui no Bom Dia Notícias. Olha, a gente vai já para o site do Bom Dia, porque uma operação apreendeu máquinas que eram utilizadas para jogos de azar. O famoso jogo do bicho aqui em Erechim. A operação aconteceu ontem em vários pontos e resultou aí na apreensão de máquinas de jogo do bicho, caça-níquel e outros materiais que eram utilizados em seis estabelecimentos em diferentes pontos ao longo da cidade. Conforme informações, que foram liberadas pela Brigada Militar em um bar na Avenida Tiradentes, lá no bairro Esperança, foi apreendida uma máquina de apostas de jogo do bicho, além de 11 canhotos referentes a apostas já efetuadas. Na Rua Marechal Floriano, no centro, foram localizadas e apreendidas duas maquininhas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na Rua Emílio Grando. Também no centro, foi localizada uma máquina de apostas de jogo de azar, o jogo do bicho, além de cinco canhotos de aposta. Em um bar na Rua Domingos Berto, no bairro Três Vendas, Marcão, sobe para mim aqui, os policiais encontraram uma máquina de apostas do jogo do bicho, 27 canhotos de aposta e três talões com carbono utilizado para a aposta do bicho. Já no bairro Presidente Vargas, os brigadianos estiveram em um bar na Rua João Batistão, onde também apreenderam uma máquina de apostas de jogo do bicho e canhotos referentes a essas apostas. Na Rua Henrique Schwering, no bairro José Bonifácio, outra maquininha do jogo do bicho, além de oito canhotos, também foi apreendida. Os proprietários dos estabelecimentos, que têm entre 37 e 59 anos de idade, foram ouvidos e assinaram um termo circunstanciado no local. Os policiais agora vão responder judicialmente pelas atividades do jogo do bicho. Está aí essas maquininhas, hein? Mudou bastante, hein, Marcão? No meu tempo, o jogo do bicho era feito só com talãozinho de carbono? Hoje parece aquelas maquininhas de cartão de crédito, rapaz. Olha, até o jogo do bicho evoluiu. Mas a polícia está ligada porque jogo do bicho é proibido. Olha, a gente segue por aqui trazendo mais informações e vamos para o site do Bom Dia, porque um adolescente integrante de uma facção criminosa responsável por vários homicídios aqui em Erechim foi preso ontem pela Draco, a delegacia lá do delegado Gustavo Secon, com o apoio de policiais lá da delegacia de polícia de São Valentim, o menor de 16 anos, é integrante de uma organização que vem agindo e praticando diversos crimes em Erechim, especialmente o tráfico de drogas e uma série de homicídios. Após o último homicídio praticado por ele e seus comparsos, o adolescente fugiu de Erechim e foi preso lá em São Valentim. O primeiro dos assassinatos que ele estaria envolvido ocorreu em novembro do ano passado, no bairro São Vicente de Paula. Um homem acabou morto aí em via pública. Já na sequência, outro crime que ocorreu, Marcão, pode subir aqui pra mim, já no dia 14 de dezembro, olha, o criminoso, os criminosos teriam participado do assassinato do Luiz Carlos Guedes, crime que ocorreu às 11h30 da noite na mesma rua. Nessa época aí, o que você vai lembrar, a vítima foi morta a pauladas e a pedradas e o corpo estava sendo desovado, foi encontrado dentro de um saco de ráfia. No dia 11 de janeiro, o que foi no corpo da Vanderleia Rodrigues, encontrado aí dentro de uma mala, no bairro, próximo ao bairro Florestinho, o bairro São Vicente de Paula, aqui em Erechim. Esse jovem teria participado de todos esses crimes, ele e outros comparsas aí dessa facção criminosa. A Brigada Polícia Civil também já prendeu ao todo seis integrantes dessa quadrilha, a maioria deles menores, que estariam liderando muitas vezes os grupos, porque os criminosos sabem que menor no Brasil não vai para a cadeia e para ir para o caso é uma mão desgraçada. Olha, a gente segue com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você, e agora vai falar de uma loja que foi condenada por ligar para o trabalho de uma pessoa que estava devendo na loja. O cara foi lá, fez as compras, acabou conseguindo pagar, e a loja começou a ligar para ele para cobrar. Aí o bicho ficou feio quando eles começaram a ligar para o trabalho dele, e até mesmo ligaram para o patrão dele, pedindo para ele cobrar. Olha, o caso foi parar na justiça, e agora a loja que vai ter que pagar para o homem. Te liga na informação. O autor da ação realizou uma compra em 10 parcelas mensais. No entanto, atrasou o pagamento de uma delas. Ele afirma que a empresa começou a telefonar para seu local de trabalho de forma insistente, inconveniente e abusiva, expondo sua vida íntima e privacidade. Segundo ele, as ligações eram feitas de 30 em 30 minutos, inclusive aos domingos. A Quero Quero alegou que o atraso deu em sejo as ligações ao autor, mas que o cliente não chegou a ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. A magistrada declarou que houve excesso por parte da Ré. Foi configurado o abalo psicológico gerado pela conduta da parte requerida, que descumpriu o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao efetuar inúmeras ligações telefônicas, não apenas para o autor, mas também para o seu superior hierárquico e para seu local de trabalho. Na sentença, a magistrada fixou em R$ 2 mil a indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data em que se iniciaram as ligações telefônicas excessivas. Cabe recurso da decisão. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias trazendo informação para você que está ligado conosco. Olha, vamos para o site do Bom Dia novamente, porque ontem um homem acabou morrendo novamente por um trator. A gente tinha mostrado ontem aqui, né, Marcão, no Bom Dia Notícias, um cara que acabou se salvando de um acidente de trator. Mas ontem, uma máquina agrícola aí tirou a vida de mais uma pessoa. Foi do agricultor Genuir Lodero. Ele morreu em um acidente nessa quarta-feira na comunidade de Colônia Dona Elisa, na linha Lodero, no interior de estação. Dados oficiais não foram divulgados, mas, de acordo com o site de notícias Portal Che, o agricultor teria saído de casa no início da tarde e foi encontrado mais tarde sem vida. Conforme informações extra-oficiais, o trator teria tombado e atingido Genuir, que apresentava uma grave lesão na cabeça. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o que aconteceu. O corpo da vítima foi encaminhado para a necropsia no posto médico legal de Erechim. Olha, agora eu vou falar para você que uma pesquisa mostrou aí que os brasileiros não estão se preparando para a aposentadoria. Olha, isso porque economizar lá para frente não é uma prática muito comum da maioria de nós brasileiros. Veja mais informações na reportagem da TVE. Seu Alfredo até pensou em investir em uma aposentadoria privada, mas a realidade falou mais alto na hora de deixar de trabalhar. Quando eu tentei fazer, já não tinha mais as condições financeiras ideais para o hospital. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com o Banco Central do Brasil, seis em cada dez brasileiros, 59%, admitem não se preparar para a hora da aposentadoria. Enquanto isso, 41% se preocupam com esta fase da vida. Este percentual chega a 55% nas classes A e B. Os que não fazem qualquer tipo de plano para a aposentadoria, 36%, alegam não sobrar dinheiro no orçamento. É o caso da funcionária pública Maria Vitória. Dificulta muito. Hoje o orçamento está muito apertado para a gente colocar na pauta da gente, nos descontos. Mais uma previdência complementar vai comprometer bastante o salário. Projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que a população brasileira acima de 65 anos passe dos atuais 9% para 25% em 2060, o que demanda uma mudança de atitude no perfil da maioria dos brasileiros. Mas o educador financeiro orienta que não se deve esperar sobrar para poupar. Você tem que começar bem cedo. O primeiro passo é sempre você lembrar. Receber o seu recurso, poupe primeiro. Poupe! Independente do montante. Poupe um percentual. Olha, a Receita Federal iniciou uma operação para fiscalizar pessoas físicas que não declararam imposto de renda. Principalmente aquelas que fizeram movimentações de imóveis, grandes movimentações do ano passado. Te liga na informação. A Receita Federal deu início a uma operação especial de fiscalização de pessoas físicas. 87 contribuintes serão intimados por irregularidades nos valores declarados ao fisco. A maior parte das auditorias está relacionada ao ganho de capital na venda de imóveis. Em seguida, a omissão de receitas no setor rural. E em menor número, há movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados. O principal é movimentação financeira incompatível por conta que a movimentação realizada por poucos contribuintes é bastante vultosa. Chega de quase 400 milhões em oito contribuintes. Você faz um cruzamento com o patrimônio e com a movimentação financeira deles com o que é declarado, com o que é pago de imposto. E aí você verifica que realmente há uma movimentação completamente incompatível com aquele perfil do contribuinte. Os contribuintes serão intimados ao longo dessa semana e terão 20 dias para prestar esclarecimentos. Com essa operação, a expectativa da Receita Federal é de recuperar 200 milhões de reais. Além desta operação, a Receita Federal ainda está verificando inconsistências nas declarações de 3 mil contribuintes de anos anteriores que caíram na malha fina. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar o imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você, meu amigo e minha amiga que quer comprar uma casa maior, colocar o seu escritório, sua sala em um melhor ponto de posicionamento ou, por que não, arrumar um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas as opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções. Passe lá na venda 7 de setembro pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire também suas dúvidas pelo telefone 31519-8630. Eu vou explicar de novo. 31519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Agora está chegando o comentário do meu querido colega Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Muito bem, boa tarde Finardi. Seja bem-vindo. Boa tarde, também de volta. Muito bem. Quarta-feira, quinta-feira já. Quinta-feira já, né? E hoje você traz um destaque importante. Quatro árvores condenadas no centro de Erechim vão ser retiradas. Onde são essas árvores aí? Não tem nada a ver com essas quatro árvores. Coincidência que tem quatro na foto aqui, né? Mas a questão é ontem de manhã, cedo pelas oito da manhã, as três de meio ambiente, juntamente com toda a sua equipe, eles foram aqui em cima, na primeira quadra da Maurício Cardoso, que já vai descer para o estado do Chile, do Valle do Dourado, depois da Bento Gonçalves, e desceram até a Praça da Bandeira. Todas as equipes analisaram todas as condições das árvores. Para duas coisas. Tem umas rasteirinhas que nasceram, que ligaram uma cimenta, que vai ser retirada. Tem o que são bonitas que vão ficar, pequenininhos, canteira. Mas tem umas grandes com problemas. O estímulo não era só tirar. Além dessa questão de tirar essas frases, e todas as quatro são à esquerda de quem desce. Depois do viaduto, a esquerda, ali perto da... É naquelas três quadras do centro nervoso. Por ali são quatro árvores, temos que estão muito tortas, já está batendo em carro, estão passando. Então ela está pendendo, às vezes ela pode cair em cima de pessoas. Então eu só quando tirar árvores, mas nesse caso eu tenho que fazer com a questão de segurança pública. E também tem a ver, tu lembra que cobramos, com relação à segurança pública, nós temos muito pouca luz em Erechim. Muitas são trocadas, mas muitas também têm as copas das árvores tapando a luz. Então também vai ser feito agora, ao longo da semana, esse é o tempo de deixar, não chover, uma limpeza nas copas, que tem já pegando no outro lado, nas calçadas, e também as que ficam no meio, estão cobertas com a vegetação. Então vai ser feita uma eliminação, também vai ficar mais clara. Toda essa parte da menina Maurício Cardoso, não estava falando tanto de iluminação pública. Uma baita notícia. Olha, ontem detalhe, a gente teve uma visita diferente aqui em Erechim? Depende para quem, né? Porque essa chove não mole, a morda e a sopra, que essa da vanga é o morda e a sopra, a chove não mole, não vem mais, vem bem, não vem, não vem, vem, não vem. É a parte, e assim a própria empresa não marcha em cima em mídia. Eu vi vários veículos que usam isso, e parece que é uma estratégia da empresa, vai ficar sempre com o nome na cabeça das pessoas, que gera emprego e tudo. É, porque eles não ficaram mais de uma hora aqui, nem isso, né? Não, o que foi? Eles estiveram aqui ontem à tarde, né? Não tem visitas públicas, nada. Foram para prospectar para a possibilidade de uma futura instalação no município, mas não deram a certeza que virão. Passaram aí, pararam, né? E pronto. E aquele número antigo, né? Tem uma delegação que foi para Brusque, que voltou, deram um coletivo, esfriou, esquentou, esfriou, esquentou. Não tem jeito, né, cara? Então, só quando assinar o contrato e comprar o terreno, a ministra tem certeza. Até eu lembrei aqui que em recente matéria do Zero Hora, naquele informe econômico, deu que Erechim não estava no plano de expansão da Havan até final de 2020. Então, acreditar na Zero Hora, na Havan, na visita, vamos aguardar. Que não é uma coisa séria, não é que isso é séria, não é uma coisa definitiva, eles mudam conforme o vento, as necessidades, os incentivos, mas, ponto positivo, para Erechim, também não é tudo só a terra arrasada. Nós já temos uma lei onde o comércio é livre. Isso é fundamental, se ele quiser estar lá amanhã, assinar o contrato e construir, ele vai poder trabalhar o horário que ele quiser. Muito bem. E aqui, uma situação que sempre foi destaque, é comprar, a vez mais complicado, os lixos clandestinos. É que, isso todo dia tem. O meio ambiente faz as suas limpezas, mas esse é um caso emblemático, por quê? A equipe foi lá e limpou, recolheu os caminhões de lixo, lá no desvio Becker, tu está subindo a BM-53, tu é no desvio Becker, tem um viaduto que passa, e embaixo tem os belatrinas. E aqui tem mais uns terrenos. Se fizeram a limpeza, tipo hoje, amanhã voltaram, já estava tudo cheio de novo, cara. Então tem que denunciar, tem que ver as pessoas, denunciar, porque aí não tem como, aí não tem dinheiro público que aguenta, né? Exatamente, tem que ter consciência da população. E os projetos de reforma dos canteiros na mesa do prefeito, é os canteiros da Maurício? É que esse aqui que está acontecendo. Essa é uma parte, eu já falei que o professor de manhã já me deu uma resposta em cima disso aqui, que eu vou trazer amanhã, que ele disse que não está na mesa dele, que já despachou, mas eu trago o resultado disso amanhã, o porquê que disse que não está na mesa dele. Eu tenho a informação que esse projeto foi feito há dois anos, que é um projeto para aumentar a altura dos canteiros. Porque hoje, com o asfalto de anos e anos, que tu não faz a limpeza do asfalto, faz o quê? Tu põe em cima. Mais uma vez que quiser, o asfalto vai estar mais alto que os canteiros. Nas calçadas também temos problemas. Então, eu disse que seria um... Ele custaria caro em torno de 3 milhões esse projeto, de alto valor, só que pega todos os canteiros, tem todas essas pedrinhas de ladrilho, essas coisas, está tudo arrebentado e coisa e tal. É um projeto total, inclusive no meio, onde tem as plantas nus. É um projeto ousado, tudo, mas, entendi, não vai sair. É mais fácil arrancar o asfalto fora, mas amanhã eu explico isso na boca do prefeito Alistair Nunes Chimita. Muito bem. E aqui os tucanos elegeram uma nova mesa executiva? Foi na noite de segunda-feira, que, aliás, todas as reuniões dos tucanos do PSDB, nunca ninguém fica sabendo. Fica sabendo, só depois acontece. E o prefeito apareceu por lá também? Não, porque eu não fui, eu não fui convidado, não sabia do evento, então, raramente a imprensa, eu não sei o que seria o que eu sabia depois, até cobrei alguns membros dele já, porque eles não avisam o pessoal para poder acompanhar a imprensa. Eu que trabalho na esfera política, se o partido tiver 10 filiadas, eu vou. Eu já fui no partido, no movimento, na mulher brasileira, que tinha 5. Não tem problema, eu vou. Desse que eu recebo o convite. Eu não sabia na noite de segunda-feira. Eu tinha outro compromisso, mas eu daria um jeito de ter ido lá, porque é uma coisa que eu trabalho. Então, eu consegui receber a foto, fui atrás, fiquei sabendo depois. Então, o Alan Festugato foi reeleito, foi reeleito presidente, Alan Festugato, ele é um jovem e é filho de um dos grandes apoiadores do Lee Schmidt. Então, também tem as coisinhas aí. E chama a atenção que nós temos mais 3 secretários municipais na executiva, que é o Ulisses Azilera, vice-presidente, o secretário Rodrigo Farina, que é da administração, e o tesoureiro é o Temiro Barba, que é de desenvolvimento econômico. Olha só que coisa. Então, é um trio que daqui, não vou arriscar dizer isso, porque é muito cedo ainda, porém, o que é importante aqui? Essa direção, essa executiva, esse diretório, que vai estar na discussão e na sucessão municipal ano que vem. Toda executiva eleita esse ano é que vai negociar para ver em que condições está. E amanhã, eu vou ter uma pessoa para saber, mas onde quer chegar o PSDB? Tem candidato? Já que o Luiz Schmidt já falou diversas vezes que não concorrerá para o efeito, amanhã, eu tenho a opinião de uma pessoa que saiu da direção. Muito bem, vamos aguardar e ver os destaques aí da coluna Pente Fina, coluna mais lida no Bom Dia no Impresso Digital. Temos uma coisa amanhã ainda, assim, olha, olha, pessoal, nós temos uma lei das calçadas que, não é uma daquelas leis que não funcionam. Amanhã, eu trago alguns relatos do pessoal indignado com as condições dos passeios públicos em Erich. Obrigado, Finaj, até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã. A gente vai para um rápido intervalo, Bom Dia Notícias, volta já. Participe do segundo remate de bovinos de corte de Barra do Rio Azul, dia 13 de abril, às 13h30, ao lado do ginásio de esportes. Mais de 400 terneiros e terneiras de raças europeias e cruzamento industrial. Realização Governo de Barra do Rio Azul. de Barra do Rio Azul. Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Todas as linhas de antenas, cabos, conectores, CFTV, HDMI, mouses, teclados, divisores, roteadores, alarmes e um mundo de acessórios. Dê uma passadinha na Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia, na Avenida 7 de Setembro, 263. Precisou de antenas? Ligue 5435226229. Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizades, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Poupar na Cressol e a jogada de craque. Além de poupar, você ainda concorre a um milhão em prêmios. São quatro High Loops, dez HB20 e prêmios de dez mil reais. Prepare a comemoração. A jogada de craque é você quem faz. Poupe e participe. E segue o jogo. Lançamento lá na frente e o juiz é o para. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Feliz Páscoa pra você que tá acompanhando aqui pela TV Bom Dia, nós estamos no Supermercado Querência, porque Páscoa no Supermercado Querência é mês delas, das colombas pascais. Filma aqui, Fernando, olha que lindo que tá esse balcão produzido aqui pelo pessoal do Querência e aqui comigo está a minha amiga Silvânia pra falar um pouquinho dessas colombas que já estão prontas aqui, né Silvânia? Que sabores que nós temos esse ano? Então nós temos as de frutas que são tradicionais, a de chocolate a de damasco e nozes que é maravilhosa, que é muito boa então já estão à disposição produzidas essa semana e a partir de hoje, então até a véspera de Páscoa produzido diariamente, com os melhores ingredientes, isso o pessoal já conhece, já sabe né Leandro? Como é que é a colomba de Páscoa pra quem quiser em casa entender na verdade como é que é essa tradição que o supermercado querência mantém há muitos anos e todas as Páscoas? Então a colomba pascal ela tem o formato da pomba que é onde tá trazendo a paz a união da família então ela tem esse essa simbologia. E é aquela mesma massinha do panetone, né? Certo, é a mesma massinha do panetone, só muda o formato agora na Páscoa. Olha você aí que gosta de panetone natal, na Páscoa dá pra você comer também, mas ele mudou de nome a colomba pascal. Vamos repetir que sabor que tem aí? Então nós temos a de chocolate, a de frutas, a de damasco e nozes. Vai sair o panetone salgado também, já que tu falou no panetone, né? A gente costuma fazer então as fornadas agora pra quem tem saudade dele poder fazer a compra e degustar com a sua família. E temos também o de goiabada, só que são sabores que não são tão tradicionais, né? Dá pra você vir aqui no Querência, combinar com o pessoal e pedir o sabor que você quer, viu? Porque a Silvânia vai fazer pra você. Vem pra cá. E olha, agora chegou o momento que todo mundo tá esperando, hein? Pra saber da promoção dessa Páscoa aqui do supermercado Querência das colombas pascais, Silvânia. E olha, tem duas promoções, meu amigo. Vou começar com aquela que você vai ganhar essa belíssima cesta que tá aqui, ó, com vários colombas pascais. Pra ganhar essa cesta aí, o que a pessoa tem que fazer aqui, Silvânia? Então, passa aqui no Querência, retira um cupom, isso não está vinculado a compra, retira um cupom, preenche e coloca na urna e na véspera da Páscoa a gente vai fazer o sopeio. Então, você que vem aqui no Querência, vem fazer suas compras, que vem conferir as promoções, chega ali pras Minas do Caixa e fala assim, ó, quero um cuponzinho pra concorrer à colomba pascal, hein? No dia da Páscoa você pode estar ganhando aí aquela belíssima cesta. E pra você que tá acompanhando a gente aqui no Facebook, também vai ganhar uma colomba se concorrer, né, Silvânia? Como é que vai fazer pra ganhar uma aí? Então, vai participar, vai primeiro compartilhar a promoção. Compartilha o vídeo. Ah, desculpe, compartilha o vídeo, isso aí. Compartilha o vídeo, curta aqui embaixo, comenta ali, escreve o seu nome ali nos comentários, o nome de que você quer que ganhe também, vai ali embaixo nos comentários, comenta, compartilha e curte que você também vai estar concorrendo a uma colomba pascal. E aqui no Querência, vem aqui, pede o seu cuponzinho também, você vai estar concorrendo àquela cesta. Quando é que vai ser o sorteio, Silvânia? Vamos fazer no dia 20, então, ao meio-dia? Um horário ótimo, né, Leandro? Aí dá tempo da pessoa vir, retirar e conseguir compartilhar com a família. Então você tem até o dia 20, ao meio-dia, pra estar concorrendo nas duas promoções. Não esquece, uma promoção aqui no Querência, você vem aqui fazer suas compras, pede o cuponzinho, concorre àquela cesta e também aqui no Facebook do Jornal Bom Dia. Você curte, compartilha este vídeo e também escreve o seu nome, escreve o nome de quem você quer que ganhe nos comentários, aí você já vai estar concorrendo pra ganhar uma colomba pascal especial nessa Páscoa. Querência em dois endereços, quais endereços? Então, nós estamos na rua Léo Nois, 641, o telefone dela é o 3712-1723 e aqui na João Pessoa, com o telefone 3321-3238. Querência, promoção, todos os dias, especialmente aqui na Páscoa, né, Silvana? Desejo Feliz Páscoa a todo mundo. Feliz Páscoa a todos os nossos colaboradores, a vocês, nossos parceiros, fornecedores e nossos clientes também. Feliz Páscoa pra você! Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Voltamos ao nosso intervalo agora com os destaques do nosso Bom Dia Impresso e Digital com a Isabel Seabre. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Vamos comentar um pouquinho os destaques desta quinta-feira, então. A principal chamada nossa, Leandro, diz respeito às vendas de Páscoa. O Salus Lock preparou essa matéria especial porque nos mercados o movimento está grande em procura de chocolate, principalmente. Leandro, esse é o momento aí. E a projeção é bem positiva. Um crescimento de 7% a 10% nas vendas aqui em Erechim. Então, os comerciantes estão bem motivados. E entre os principais fatores que podem estar envolvidos aí é a própria data, 21 de abril. A questão do cenário econômico também mais favorável. E o próprio gosto pelo chocolate, que a maioria gosta. É difícil achar alguém que não gosta, né, Leandro? Eu gosto, só me dá espinha, não posso. É um detalhe. Muito bem, tem mais destaques. Vamos passar porque, assim, tem mais notícias. Aqui a gente vê o Destaques da Coluna Rodrigo Finardi. E na página 3 do Bom Dia tem aí a política. Qual é a informação? Isso. Trouxemos aqui o registro, então, do deputado Zucco, que foi eleito, então, como relator da subcomissão da venda de bebidas em estádio de futebol. Isso aconteceu ontem, né? A nível de governo nacional, também temos aqui Guedes. Então, gasto com aposentadoria é 10% maior do que com educação. Então, foi um comentário que ele fez ontem também. E aqui o governo afirma que regularizou repasses para os municípios. Essa reunião aconteceu, então, com integrantes da FAMURS e que afirmaram que está tudo certo. Então, a gente vai aguardar, né, Leandro? E vamos torcer para que realmente se regularize, porque a gente sabe o quanto é sufocante a situação aí, principalmente no campo da saúde, né, dos municípios aqui da região. Muito bem. Vamos passar, porque temos mais notícias, Marcos, porque na página 4, qual o destaque? Isso. Na página 4, Leandro, a gente traz aqui alguns números do Portal do Empreendedor, que assinalam aqui que os microempreendedores individuais ultrapassam 8 milhões no país. Então, uma das atividades que se destacam é o ramo de cabeleireiro, manicure, tá? E também um alerta aqui das últimas vagas para o curso de córeo, aqui oferecido pelo SENAC, aqui de Erechim. Então, o pessoal interessado pode correr e fazer. E na região, quais as cidades? Isso. Paulo Bento, que mais uma empresa se instalou. Leandro, então, a gente vem trazendo aqui nos últimos dias vários registros, né, de empresas se instalando no município. Bem positivo isso. São Valentim, que o município se destaca no trabalho de educação fiscal. Já Cutinga, também, que realiza um trabalho interessante no que se diz respeito a essa questão da nota fiscal gaúcha. E Centenário, que a semana do município encerrou com festa. Muito bem. Temos mais destaques. Pode passar, Marcão. Na página 6, é o BD Multiplataformas. Tem um fato da foto diferente, né? Exatamente. Isso foi registrado aqui no bairro Ipiranga, aqui em Erechim, Leandro. Que é uma espécie de teia, né? Todo mundo estava na dúvida aí. Será que é uma aranha? Ou será que é um outro bichinho? E aí, o Igor Miller foi fazer uma matéria específica sobre isso e está na edição de hoje também, que vai explicar que, na verdade, não é não. É um... Uma espécie de lagarta. De lagarta, exatamente. Então, os detalhes também nessa edição. E o que mais tem de destaque aqui? Aqui, nós trouxemos também o trote solidário do CIMERS, que é uma atividade bem bacana que acontece aqui em Erechim, Leandro. Primeira vez aqui no município. Sexta e sábado. Então, amanhã e sábado, atividades especiais envolvendo a área da saúde aqui de Erechim, também coleta de alimentos. Bem bacana. E também a conferência de saúde aqui de Erechim abordou a participação da sociedade na gestão do SUS, então, um evento que foi realizado aqui em Erechim ontem. E tem a vacinação, né? E é, o alerta da campanha para vacinação, então, contra a influência, né? Prossegue até o dia 31 de maio. Então, os detalhes aqui sobre os grupos, o cronograma da campanha, né? Quem... Os grupos prioritários e depois quem pode se vacinar também. Muito bem. Vamos passar, Marcamos, porque tem mais destaques aqui. Hoje, dia de caderno, arquitetura e construção? Isso. Então, prepare o seu lar, dicas de decoração de outono, né? Alguns toques aí para auxiliar e decorar os ambientes. E para 2020, um destaque do IFERS, qual é que é? Isso, uma notícia bem legal, né, Leandro? Em primeira mão aqui pelo Bom Dia, que o Instituto Federal aqui de Erechim vai ofertar o ensino médio integrado a cursos técnicos. Muito bacana, né? Um dos cursos aqui, primeiros que vai chegar, é na área de computação, na área de informática. Então, a partir de 2020, essa novidade importante aqui em Erechim. E também tem novidade no campo da pós-graduação, a partir já do segundo semestre desse ano. Então, bem legal, vale a pena conferir no ramo de gestão e negócios. Ótimo, show de bola. Tem mais destaques? Aqui tem matéria. Quais os destaques dessa área aqui de ensino? Isso. Trouxemos aqui um registro, Leandro, de um evento que vai acontecer aqui em Erechim nos próximos dias também, do Interact. Então, vai ter membros, vai ter jovens aí de todo o país aqui em Erechim, fazendo atividades muito legais. Também tem o Marista Medianeira, que educadores participaram de uma formação sobre autismo. Acadêmicos da URI, que visitaram a Expo Agro, em Rio Pardo. E a UFSC forma novos licenciados. Muito bem, aqui nós temos uma página especial, a página pop, né? Isso, toda quinta-feira agora é dia de espaço pop. Lembrando, Leandro, a gente aproveita esse espaço aqui teu, para reforçar que quem tiver poemas, crônicas, quer dizer, fugir um pouquinho, né, do que a gente vinha trazendo, vem, continua trazendo, obviamente, mas assim, tem um espaço específico para esse campo da arte, né? Então, quem quiser mandar para a gente, pode mandar primeiro do jornalismo, arroba jornalbondia.com.br e aí o seu texto vai poder estar aqui. Então, hoje a gente trouxe aqui também novos comentários sobre cinema, poesia, um artigo de opinião. Muito bem, vamos passar porque a gente tem mais destaques. Aqui os destaques da coluna social e a matéria das teias que a gente comentava aqui em Erechim. E também a matéria especial dos salos aí sobre a Páscoa, né? Bom, temos mais destaques, pode passar, Marcos, por favor? E aqui uma campanha especial. Isso, Valores que Ficam é uma campanha desenvolvida pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul que diz respeito aí a esse repasse do Imposto de Renda. Então, os detalhes aqui nessa página. É importante, né, Leandro, porque é um imposto, claro, mas a gente pode ajudar muito, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. Então, é um 3% aí que pode auxiliar muito, né, em todo o Estado, enfim. Muito bem, tem os classificados do Bom Dia aqui, pode passar, Marcão, que é onde é que você fica sendo bem informado, caderno de variedades e na segurança pública, Isabel. Segurança pública, o principal destaque de hoje, Leandro, diz respeito, então, a essa apreensão do adolescente envolvido numa série de homicídios aqui em Erechim. Então, isso ocorreu ontem pela manhã e o Alan Dias traz aqui. Muito bem, temos mais destaques. Opa, pode passar de novo? Ih, falhou o nosso negócio aqui, Marcão. Muito bem, e eu queria falar da matéria do Salos, porque é o seguinte, a gente vai mostrar, porque é um pessoal que foi de bike para os Andes, é isso? Pode passar lá para outra. Exatamente, uma atividade bem bacana aqui, né, um evento desenvolvido aqui por um grupo de Erechim, envolveu 20 ciclistas, Leandro, brasileiros, italianos, que é um desafio, né, de chegar ao Pacífico aí, muito bacana, umas fotos bem legais, a gente registrou na página. Show de bola, a matéria completa também está lá em jornalbondia.com.br. São esses os destaques, Isabel? Isso aí, Leandro. Obrigado, até mais. Até amanhã. Bom, agora a gente está trazendo o comentário do Igor Miller, te liga, porque opinião você também vê aqui. Eu vou continuar aqui na nossa microesfera falando sobre a reforma da Previdência, porque não tem assunto mais importante hoje relacionado a todo o espectro aí, a toda a conjuntura do país, né, e que no meu entendimento não está sendo posto aí de uma maneira clara para a população. Quer dizer, falta informações, falta clareza, falta detalhar mais o que que é, o que é deficitário, o que não é, enfim. Onde está o furo desse processo todo, né, não é simplesmente aprovar uma reforma ou levar adiante uma reforma pela reforma, né, enfim, tem que esmiuçar para a sociedade exatamente quem gasta tanto X e Y e Z, enfim, para as pessoas entenderem o que que é. Não dá para aprovar uma reforma dessa magnitude que vai impactar diretamente na vida de toda a população brasileira e também da economia brasileira, dos municípios, a economia dos municípios, né, e ser feito de uma maneira sem essa clareza, sem essa colocação dos dados aí, né, no tabuleiro, e que possa ser visualizado bem nitidamente e entender o que que é o que, entende? Senão a gente vai acabar aprovando uma reforma porque tem que se fazer, mas ao mesmo tempo isso vai ser positivo ou não, né, para a sociedade, para o país, para o país retomar, se diz que sim, mas muitos dizem que não. Quer dizer, onde equalizar isso? Acho que esse é o ponto que precisa ser discutido. É isso aí. Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bom, na contracapa do Bom Dia a gente já vai falar do Ipiranga ontem que venceu o Tupi e agora se mantém no G4. Exatamente, uma vitória importante do Canarinho nessa reta final da competição, lembrando que faltam apenas dois jogos para a fase classificatória se encerrar. Então no próximo domingo o Ipiranga já vai enfrentar o Glória de Vacaria lá no Altos e um jogo bastante difícil porque a gente sabe que lá em Vacaria é um pouquinho complicado vencer essa partida e ontem ali tivemos também um jogo bastante movimentado, mas com poucas oportunidades. O Ipiranga levou um pouquinho de dificuldade ao marcar o gol e quando venceu acabou administrando o jogo e no segundo tempo tivemos mais chances de gol, só que obviamente as chances não foram concluídas também por mérito do goleiro do Tupi. Muito bem, vamos ver aí o gol do Ipiranga marcado pelo Jackson. Jaque Gol, artilheiro da equipe aí. Te liga. Olá, Léo Canu. Já vai os recados daqui a pouquinho. Nosso WhatsApp liberado para você aí. Uma boa jogada para o time do Ipiranga aqui no lado direito do Wesley. Boa cortada ali no meio, é só meter na área para o Jaque. Gira que é gol! Gira que é gol! Gol! O do Ipiranga! Eu falava que era só girar e fazer. É isso que aconteceu. Ele girou e meteu para o fundo da rede. Abrindo o placar aqui no Colosso da Lagoa. Ipiranga 1, Tupi 0, Leandro. Isso mesmo, o Jaque Gol aí acabou tendo a grande oportunidade após um grande passe do Wesley. Se o Wesley não estava sendo bem aproveitado nos últimos jogos, hoje ele entrou, teve uma participação no gol e sem falar do drible dele, né? Que acabou aí se marcando. O Leandro pode me ajudar aí no jogador que estava fazendo a marcação no Wesley. E bem posicionado aí o artilheiro do Ipiranga balançou as redes novamente. Agora são 10 gols do Jaque Gol nessa divisão de acesso. Ademir Borges. Diga, Leandro, antes e depois, Ademir Borges. Meu apelido, dou sorte para o rapaz, hein? É verdade. Ademir Borges. Eu gosto muito desse jogador Jaque Gol. E é um jogador que realmente me deixa muito feliz, Ademir Borges. Essa é a jogada típica de lateral. O Eslo fez uma grande jogada e na hora do cruzamento ele puxa, ele troca de pé. O que ele faz? Ele joga no chão, como o Jaque gosta. Ele bota a bola no chão, no gramado. E o Jaque, quando a bola vem no chão, ele tem habilidade para virar. E ele fez um giro e bateu a perna esquerda e a bola entrou, no cantinho do goleiro Robinho. Esse pegou, Ademir. É só girar e fazer, é só girar e fazer, é comigo. Muito bem. E o Internacional também jogou ontem para a Libertadores? Jogou e acabou cedendo o empate e abriu 2 a 0 de vantagem, mas depois acabou levando o empate do River Plate. Mas apesar disso, os resultados ainda deixam o Inter na fase de classificação. E hoje à noite teremos Grêmio. Grêmio enfrenta a Universidade Católica às 19h lá no Chile. E uma vitória importante, porque caso o Grêmio não vença essa partida, a equipe aí pode se despedir antecipadamente da fase classificatória da Libertadores. Muito bem. Nós também tivemos aí, hoje à noite, nós temos Liga Nacional de Futsal. Isso. O Atlântico hoje estreia na competição o primeiro jogo oficial da temporada, às 8h15 lá no Caldeirão do Galo. E vai ser um reencontro aí do Quequer e do Cabreúva com a torcida do Atlântico. Então teremos muitas novidades nessa partida, que é o primeiro jogo aí. Vamos ver como que o técnico Giba vai escalar os novos jogadores do Atlântico, porque dos que vestiram a camisa do ano passado, apenas três ou quatro permaneceram no Caldeirão. Muito bem. Vamos acompanhar e ver como é que foi esses outros. São esses o destaque do esporte de hoje? São esses e voltamos amanhã. Obrigado, Caliandra. Agora a gente traz as informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pela região sul do Brasil e aumenta as condições para a chuva. Por isso, todo o estado do Rio Grande do Sul vai ter um dia com sol forte e calor, mas há alerta para temporais que devem acontecer à noite desta quinta-feira e também durante a madrugada de sexta-feira. Já sobre Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas entram em mais elevação devido à aproximação da frente fria e podem ocorrer rajadas de vento com até moderada intensidade sobre esses locais. Mesmo assim, o sol parece forte desde cedo e há previsão de pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Deve chover desde cedo sobre áreas do extremo oeste do estado do Paraná devido a um corredor de umidade que se forma na região norte do Brasil. A mínima prevista em Porto Alegre é de 20 graus, 18 graus em Curitiba. A máxima é de 31 graus em Florianópolis e de 28 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, a gente segue com o nosso Bom Dia Notícias e agora está chegando o quadro Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje, você vai rever uma entrevista especial que eu realizei ontem aqui para falar sobre o Porto de Torres e como isso pode ajudar a região norte do estado, a região do Alto Uruguai Gaúcho. A obra é uma das principais prometidas pelo senador Luiz Carlos Reis e do PP, hein? Veja agora melhor, ou melhor, reveja junto comigo melhor toda essa história. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre uma história que começou há mais de 100 anos. Mais precisamente, ainda quando Dom Pedro II administrava o Brasil. Foi naquele tempo que surgiu a ideia do Porto de Rio Grande, que agora volta a ser debatido muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia agora o ex-prefeito de passo fundo, de engenheiro, ex-deputado federal e autor da Lei dos Portos, Fernando Machado Carion. Então, prazer estar recebendo o senhor aqui conosco. Boa noite. Bom dia, Leandro. Melhor, boa noite, Leandro. Minha saudação a toda a população aqui de Erechim e da região polarizada por essa grande cidade do norte do estado. Já começo perguntando para o senhor sobre esse projeto do Porto de Rio Grande. Bom, ele já... Perdão, do Porto de Torres, né? O Porto de Torres. Ele... Que pé que está esse projeto? No caso, hoje, a O... Porque não é fácil fazer um porto do dia para a noite, né? Quando que começa? Existe uma previsão de início dessa obra? De sair do papel? Como é que está essa situação? Perfeito. Eu vou sistematizar, Leandro, e vou falar alguns pontos a respeito e logo vou chegar nas providências atuais com as quais eu pretendo responder o teu questionamento. As propostas para o TUP de Torres... O que é TUP? É Terminal de Uso Privado, que a legislação pátria permite fazê-lo. As propostas para esse TUP são, primeiro, obter o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do seu interlande. Bem-estar social. Terceiro, harmonia com o meio ambiente. Nos pretendemos fazê-la total. Quarto, no local adequado, com o menor custo de construção possível para diminuir o investimento necessário. Quinto ponto, a ação da empresa privada com a sociedade e o poder público. E sexto, ele será construído exclusivamente com recursos da iniciativa privada sem aporte de recursos públicos. Já existem esses recursos apontados aí para que saiam da iniciativa privada? Já existem empresas interessadas na construção desse porto? Estão aparecendo e, no decorrer desta colocação, eu te farei, Leandro. Primeiro, falando o que será o TUP de Torres. O TUP será multimodal, ou seja, vai atender muitos segmentos da economia. Primeiro, movimentação de containers, movimentação de granéis sólidos, como a soja, o trigo e os grãos, o milho, produzidos em toda a nossa região, desde São Borja, Uruguaiana, passando por Erechim e Passfundo, até São José dos Ausentes. Terminal para um gás natural. Vai haver ali um navio regazeificador, que vai fornecer gás natural para o Rio Grande do Sul e para parte do estado de Santa Catarina, porque esse material é concorrido, o seu preço, é melhor do que o preço do gás que entra da Bolívia. E, finalmente, carga geral e um pier para navios de cruzeiro de até 300 metros. Já vou chegar nas providências atuais. Quanto tempo pode demorar uma obra desse tamanho para construir tudo isso aí, para um porto desse ficar pronto? Leandro, o nosso modelo tem sido o terminal marítimo similar de Itapuá, Santa Catarina, e navegantes no mesmo estado. Nós calculamos que, num prazo de 3,5 a 4 anos, esta obra será implementada. A técnica construtiva é similar a portos profundos, que eu visitei, como Suape, PSEM, um no Pernambuco e outro no Ceará, e na Holanda, ainda agora, em outubro. Como eu já havia visitado portos de todo o mundo, quando relator, deputado da Lei Portuária Brasileira, percorri todos os portos da Europa, todos da América do Norte, enfim, de todos os continentes, para poder fazer a melhor legislação pátria na época, depois de estudar dois anos. Bem, por que isso? Porque as costas, os litorais, são parecidos. As águas são praticamente as mesmas. A retilineariedade, o ponto retilíneo do litoral em Torres, aqui do Rio Grande do Sul, é muito semelhante ao de Suape, ao de PSEM, portos fundos, e também aos da Holanda, que são aqueles que desembocam, inclusive, o terminal de cargas de Amsterdam. Doutor, no seu ver, assim, aqui da região do Alto Uruguai, na região norte do estado, hoje, um porto em Torres ficaria a 450 quilômetros. É a menor distância, se nós compararmos com Itajaí ou Paranaguá, e até mesmo o Rio Grande, que fica a mais de 630 quilômetros. O que beneficiaria a região do Alto Uruguai, um porto, ou os produtores aqui da nossa região, um porto em Torres? Qual seria o benefício para outras regiões, incentivando essa obra aqui no Rio Grande do Sul? Muito bem, a pergunta é muito cabível. Justamente, a logística. Um grão de soja produzido em Barão de Cotegipe vai ficar mais, por esse grão de soja, por esse saco, no bolso do produtor de Barão de Cotegipe, para dar um exemplo. Por quê? Porque a logística, o frete que esse saco de soja daqui de Erechim até Torres vai pagar, é muito menor do que o frete que vai pagar em Rio Grande. E assim, todas as cargas. Este tem sido a razão por que que esse porto... Eu quero destacar a figura de um grande homem, que é o senador Luiz Carlos Reis. Este homem, desde o primeiro instante, quando eu entreguei primeiro o projeto Porto Torres para o general Mourão, em maio do ano passado, que se entusiasmou pela ideia. Depois, pelo presidente Bolsonaro, em agosto, candidato, foi meu colega na Câmara dos Deputados, gostou da ideia. Mas entreguei para um grande homem, que foi o senador Luiz Carlos Reis, em junho. E este homem gostou da ideia, passou a percorrer o Rio Grande do Sul inteiro e vender a ideia. E simplesmente a ideia tem sido aceita, principalmente pelos pontos da metade norte. Vou falar agora das providências atuais, para dizer como está essa coisa. Primeiro, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha está levantando a costa de Torres, a Capão da Canoa, com um navio, realizando batimetria. Medição das correntes marítimas, marés, ventos, numa área de 500 quilômetros quadrados, que eu forneci a indicação para a Marinha, para coincidir com a carta náutica que eu disponho, que mostra a melhor posição para a colocação deste porto. Por enquanto, eu tenho recebido o subsídio, que é a carta do Navionics, que permite que todos os navegadores do mundo, desde a Austrália até o Peru, façam as suas navegações. E a carta da Marinha vai chancelar essas profundidades de mar que a gente acha. Segundo, o projeto conceitual estará pronto em abril, com o estudo da viabilidade econômica, financeira, com todos os subsídios necessários. Nessa questão financeira, quanto pode custar essa obra aí, a iniciativa privada, já que o valor não vem do Estado diretamente, e sim a iniciativa privada. Quanto pode ser investido na construção desse porto? Bem, está sendo feito o projeto, pela multimodalidade dele, que vai atender muitas coisas, como falei, Esse porto poderá custar até um bilhão de dólares. Mas este recurso, eu tenho certeza que vai ser levantado, porque a ideia é boa e tem muita gente interessada em fazê-lo, a custo da iniciativa privada. Bem, os usuários, entre outros, Caxias do Sul, a Serra, Vacaria, todo o Estado, a metade norte, de Santa Maria e Porto Alegre, o calçado, canoas, granéis, principalmente granéis sórios, a nossa soja, vai ter muito interesse como usuário. Existirá a participação de fundos de investimento, como tanto inversores de capital ou financiamento. Há players que eventualmente queiram participar, players são sócios da construção do porto, e que não queiram dispor o recurso, pode haver financiamentos muito bons, financiamentos extraordinários a nível da LIBOR, inglesa, que é o financiamento a 13,5%, com um prazo de até 10 anos para pagar, prazo no qual o porto já ficou pronto e já começa a pagar e devolver o dinheiro. Doutor, nós conversávamos aqui, antes de começar, sobre o quanto essas obras, por exemplo, essa obra do porto, vai levar a outras obras no Estado também, que vão acontecer simultaneamente para que esse porto cada vez seja mais viabilizado. Mas a região Sul, hoje, que tem o único porto do Estado, o porto de Rio Grande, já protesta contra esse porto. Alguns empresários não concordam. Enquanto a região da Serra, Caxias do Sul, como o senhor lembrou, a região norte do Estado, comemora. Como é que o senhor vê essa divisão da polaridade? Esse é o momento que talvez essa questão possa dividir o Estado. Qual é a sua opinião sobre essa questão de Rio Grande, hoje, não aceitar muito bem um porto em Rio Grande, já que em Santa Catarina existe cinco portos e tem um litoral menor? E já está marchando para o sexto, como eu falei antes, né? Bem, é uma questão apenas de visão, visão macro. O Rio Grande do Sul não pode, num litoral de 620 quilômetros, ficar com um único porto, que é Rio Grande, excentricamente colocado para a região norte do Estado, tanto que as cargas aqui de frango de marau saem para o Paranaguá, cargas de fumo saem para o Paranaguá, e outras cargas saem aqui do norte, ou para o Itajaí, ou para o Paranaguá. Então, é uma questão de se acertar. O próprio senador Reise, com quem eu falava agora de manhã, a gente se comunica quase que diariamente, me dizia, nós estamos ajudando o Rio Grande também, através da dragagem que necessita lá. Então, cabe o porto de Torres? Não tem nada a ver. Porque serão portos apenas que vão se somar. A nossa carga, em vez de sair por Santa Catarina e Paraná, vai passar a sair por Torres. E tem um ponto muito importante, que eu esclareci para o governador, na audiência junto com o senador Reis e Caxias, e Torres e todo o pessoal junto lá, na semana passada, que é o seguinte, o porto de Torres vai ser autolimpante. O que é autolimpante? Não vai precisar de dragagem. Por quê? Tem razão. São tangenciais as duas correntes que passam no litoral do Brasil. A corrente do Brasil, que traz águas do norte para o sul, e a corrente das Malvinas, que leva água do sul para o norte. Então, essas correntes tangenciam a costa em Torres. Como a plataforma continental em Torres é sete vezes mais inclinada, mais empinada do que a plataforma em Rio Grande, então, a soma dessas marés produzidas pelas duas correntes, a do Brasil e a das Malvinas, passando encostado no litoral, esse arraste que vai fazer das águas e dos sedimentos que poderiam sedimentar ali, mais a inclinação da plataforma, vai fazer, igual que na Holanda, igual que nesses outros portos, que vai fazer com que não haja necessidade de dragagem no porto de Torres. O que é uma coisa extraordinária, diminuindo custos para o futuro. Concluindo, tivemos uma audiência com o governador de Estado, junto com o senador Reis, a Universidade de Caxias do Sul, que está ajudando muito nisso, empresários, Prefeitura de Torres, nós, e tivemos, sem dúvida nenhuma, o apoio do governador de Estado, que é um estadista, pensa como um brasileiro em todo o país, e que viu que o porto vai ser feito com recursos privados, e que vai se somar à alavancagem do Rio Grande do Sul. Doutor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, e a nossa pergunta da questão principal é saber, quando vai começar essa obra, quando o senhor pretende apresentar um projeto concreto para que essa obra saia do papel e vá realmente acontecer? Muito boa pergunta. O projeto, como eu falei, conceitual, deve estar pronto agora em abril, nós vamos sentar com os empresários, com o Caxias, com todos aqueles envolvidos, e vamos, como digo, bater o martelo. Aí vai se fazer duas coisas. Esse projeto será aperfeiçoado e levado à Brasília, onde já tivemos os bons ventos sempre, pegamos inicialmente já o apoio de Janela Mourão, o apoio do Ministério da Infraestrutura, tudo isso assegurado, nós vamos apresentar o projeto para que obtenha a autorização de construção pela Secretaria Nacional dos Portos. Então, nós vamos dar esses passos. Uma vez aprovada a autorização, simultaneamente estará sendo composta também a formatação dos futuros sócios, que vão entrar com recurso para fazer esse porto. Eu penso, eu penso, Leandro, que esta obra tem condições de já o ano que vem estar sendo iniciada. A escolha, a escolha para a localização do porto será por causa das águas profundas, junto à linha da costa, com 20 metros de profundidade, a mais ou menos 1.200 metros da costa e boa distância da cidade. E, como eu disse, vai ser um porto autolimpante que não deverá necessitar de dragagens. Doutor, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu fico muito feliz em ter recebido o senhor aqui nos nossos estúdios. Peço que retorne outras vezes para que nós possamos debater e falar ainda muito sobre esse porto que é importante para a nossa região norte do estado, que é importante para todo o Rio Grande do Sul aqui, que vai levar à produção. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Leandro. E eu dignifico a comunidade Erechim, através da TV que nós estamos falando neste instante, eu dignifico por mostrar o levantamento do propósito de ver da necessidade de fazer isso aqui para o Rio Grande do Sul. Erechim, como líder, se está posicionando. E, realmente, esse porto, nas palavras do senador Raiz, que tem trabalhado muito junto comigo nisso aqui no estado, o porto vai iniciar. Muito obrigado. Muito bem. Olha, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Eu lembro que você pode rever o nosso programa em www.tvbondia.com. Um abraço para você. Tudo de bom, meu amigo, minha amiga. Até amanhã. Tchau, tchau.